Música Fala galera do Youtube, aqui com vocês, Silvio e só mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras co-op de Lara Croft Com o tio Luiz, fala tio Luiz Fala galera, tamo aqui de novo na Lara Croft Isso aí, vamos lá Vamos detonar esse guerreiro É, último vídeo no meu canal, não deu muito certo, deu só metade, né, mas fazer o que? Acontece Fica de olho aqui Nossa, que porra é essa, cara? Como assim, cara? Que mundo é esse, véi? Chupa a calcinha voadora então agora, cara O dinossauro aí Nossa, véi! Dinossauro, dinossauro, eu já vi sua calcinha, cara, vai Mostra de novo a calcinha Cara, tem um negócio, tem um negócio esquisito aqui Ah, tem que trazer ele aqui pra armadilha, pra armadilha, vai, vai, vai Aí, tá vendo? Vem, 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 vem o calcinha, por favor Vem, vem, vem Vem pro tio Sai daí, sai daí Luiz Boa Avisei pra sair, cara Mas eu precisava trazer ele, velho Pra ele não vinha Tá nada, tá nada Au, au! Au! Que engraçado, cara Eu não posso subir ali? Cara, você me trancou aqui? Ah, tem que ter outra, cara, essa aqui já quebrou E essa aqui, ó, aqui no meio Bora, bora procurar outra Aqui, ó, aqui, 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 aqui Pisa lá, pisa lá Ah, mas precisa de sair Vai, volta pra trás, volta pra trás Ah, vale pra voltar, cara Não quis te matar Mas eu não tava no lugar ali Você podia ter soltado Vem, vem, vem Vamos dar um ler nele aqui de novo Vem, 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 bicho Vai, isso Vai você agora, vai você Toma, vaza, 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 vaza Aff, cara Oh! Porra, velho Vem, 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 vem Vamos vazar, vamos vazar Procura outro negócio aí Só isso Nossa Como que ativa esse negócio, cara? Eu acho que é aqui, ó Tem que atirar esse troço Traz ele pra cá agora Vem, vem, gatinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem no tio Vem no tio Vem no tio Vem no tio Vem, vem, vem Zolot Almost reached his stronghold We will never defeat him once he is within its walls Then we'll have to stop him before he gets there If we head through the western temple, we may be able to cut him off Be wary, Zolot is known to lay traps for his enemies Ah, sim, você me mata Já? Ah, vamos continuar gravando, né, ô galera A gente vai ficar, vai continuar Vamos lá, bora lá Vem daqui, negócio de 4, 5 minutos Brincadeira com a gente Acha que a gente fraco ia ficar meia hora lá? Ah, yeah Co-op, cara De verdade vai ser o Dead Space Quero ver você chorando aí, cara Eu chorando? Que macho, velho Macho Caraca, eu vou me armar Ah, tem Totec, Totec, velho Totec é o cara Você vai mexer aí Mexi na bola Já te falei, as bolas são comigo, cara E você vai mexer nas bolas? Então mexe na bola e escolhe o lugar de colocar a bola Tá, tem lugar de colocar uma bola Vamos sentar em cima da outra coisa Vai, vai, vai Ah, acho que vai ter que trazer o resto, cara Ah, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer Do jeito eu vou ter que subir lá Será que tem mais bolas? Eu tô sentindo Bolinhas Vamos por aqui Ah lá, tem mais bola ali Como é que você sabia, hein? Dona Lara Dona Lara Croft Essa Lara Croft Putz, cara, sinceramente É profissional das bolas A Lara Croft Nesse game Está uma coisinha Que eu vou te falar E aí, por que que tem que colocar aqui? Ah Oh Quem me mata é Não mexe nas bolas, cara Bola é comigo Para com ir Não mexe nas bolas Meu Deus do céu O que você não entendeu? Fica quieto Fica perto Fica perto Aí, ó De novo, cara Não tá pronta a bola, cara Eu já sei que não tá pronta Tinha que subir junto A bola ali, velho Tá bom Eu vou ficar em cima da bola Eu quero ver a gente atravessar com ela, cara E aí? E agora, profissional das bolas? Você vai fazer o que com a bola? Ah, não Deu certo, não Cara, tem alguma coisa para fazer Agora, o que que é? Eu não sei Deixa subir Deixa subir Deixa subir Vamos ver Só Retira, né? Tá para lá atrás Tem muito ruim, cara Deixa descer o negócio Tem muito ruim Não, me sobe Não, me sobe Não, me sobe Deixa seus amigos Vamos lá ver seus amigos Vai Pera, tem alguma coisa aqui Quer ver? Ah, eu estou te falando, cara Tem alguma coisa que não serve para nada E agora, cara? Deixa a bola aí Ah, deixa a bola para lá Vamos ver outra bola aí Fica aí, bola Para que, cara? Eu vou tirar em outra coisa, cara Ai, ai Ai, ai, uma bola aqui, ó A pedra vai balançar Vamos balançar Tem que ir para lançar Vai A gente balança a bola Volta, volta, volta Volta, volta, volta Isso, isso Volta, volta, volta Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Vai, vai, vai Rápido, rápido Desgraça Vai, vai, vai Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui Aê, caçapa Pronto Ah, tem que mandar bolas por cima, cara Até aí O negócio para mandar bolas Bolinhas Aê, caçapa Fica aqui Valeu, valeu cara Mais peguei Sai daí, sai daí Opa Não tô gostando nada disso, cara Tem alguma coisa no meio aí, o que que é? É uma espada Então pisa aqui, ó Aham Ah, ela caiu sozinha, retardada Pula lá, se consegue pular Desce de novo, desce, desce, desce Quer ver, quer ver Quer ver como vai ser o negócio Daqui pra lá Vem, vem, vem Não, aí não Escudo, escudo Ei Arruma num local bom Arruma num local Aí, aí, aí Vai, Larinha Não, não vai Larinha nenhuma, cara Ah, para de cair, ô retardada Cara, eu tenho que achar um local Para amarrar o meu negócio aqui Ah, dá para ir lá Não, não deu, né Não dá E aí, cara E aí, cara Como que a gente vai fazer agora? Sai um pouquinho Sai, mas quero ver uma coisa aqui Tá, volta, volta, volta lá Volta lá E só colocar aí Vou testar um negócio Ela subindo Vamos descer as flechas aí Ah, muito longe Não dá Não dá Ela não pula E a ideia não deu certo Então vamos vazar daqui Vamos ver outra coisa Quer ver outra coisa? Não Não Vai metralhadora, cara Vai Use Já está equipada Está equipada Uhum Au Tem escada, tá Oh, o cara está bugado ali Oh, bugado É, dá para você subir daqui? Cuidado Tá E dá para ficar preso no espeto Aí eu consegui tirar ela só Ah, foi cagada que a gente fez agora Foi Uma puta de uma cagada Pega lá Ah, acho que eu pego Bolinha Passa 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 Vai, pega Não, não me esmaga Não, me esmaga Ah, é que estava descendo com ela Você falar não Ah, mais uma Dizer que tem que trazer todas aí, cara Não, né Pelo amor de Deus Não, não são todas Duas a gente abre Será que abriu? Eu não consigo ver Que isso, cara O cara não quer morrer Não, essa arma é um lixo, cara Como assim? Eu já estava morto Não, a use é lixo, cara O problema é que ela acaba com a munição muito rápido e não mata ninguém Eu fiquei sem munição Não, eu quero o meu shotgun, cara Nossa Estou morrendo, velho Estou morrendo, velho Chupa, porra Morre Nossa, está quase morto, cara Estou quase morto Não sei como é que estou vivo ainda Vou estar nas últimas aqui Para a gente conseguir enxergar Não tenho certeza que tem que trazer mais bolas Tem aquela bola lá, cara Vai lá para ver quantas bolas estão só Ah, falta muitas, cara Droga Vamos lá Tem que chamar esse vídeo A busca das bolas sagradas Tem aquela bola que está ali, cara Que a gente precisa saber como é que faz É, aquela não sei como fazer, cara Ah, não tem como, cara Não tem como, até tem, mas Remote Bombs can be used to move balls Põe uma bomba aí Deu a dica Vamos ver Põe uma bomba e pula para cá Isso, põe uma bomba aí e pula para cá Errei o tiro Errei o tiro Cadê a bola agora? Cadê a bola? Cadê a bola? Bola? Deixa eu ver Porra, a câmera fodeu a gente agora Sai daí, bola Tô conseguindo pegar nem com o B Chogou uma bola Vai Consegui Abri, 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 abri Peraí, peraí Fazer o seguinte, cara Peraí, peraí, peraí Peraí Vai agora Atira aí Ah, para com isso, maluco Vamos botar a era bem aqui no cantinho Muito bom Você percebeu a solução, né? Estava escrito, na verdade Então vai lá Pressione a lista das bolas Fica seguindo meninos que gostam de bola Isso que acontece, cara Totecão, totecão E aonde tem que jogar essa bola? Virou totequinho Virou totec bolão Vou jogar por aqui, não quero nem saber, cara Pronto Ele está lá Mas tem que subir de volta Deixa, deixa aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem mais uma, né? Não deve ter mais Mais duas Vamos subir Buscar as bolas Acho que é mais uma só Ah, preciso ver só Peraí, peraí, a gente não foi Ah, tem, tem Vita aqui, cara Vaza aí, hein Cuidado Cara, por aqui Acho que é aqui a gente já foi, né? O que tinha por aqui? Já O que a gente não foi é por aqui, por cima Aqui, aqui, aqui Já abriu esse negócio Oh, escudo, escudo Escudo, cara Fala aí, ô totec Que mentira, cara Ah, não É aqui Ah, muito bom Muito bom Muito bom Desculpa Desculpa Eu te faço um carinho Vamos fazer Escudo, escudo, pular Vai Escudo, pular pra lá Vai lá Acho que não vai dar Ah, não acredito que você vai junto, cara Ah, não acredito que você vai junto, cara Puta merda, cara Muita burrice Muita burrice minha, cara Vai segurar junto Vem, eu vou morrer sozinha não Ui, como é que faz esse negócio É o outro botão, velho É o outro botão, velho Aperta o botão, é errado Vai, totec Acorta, cara Que coisa mais Doida Vai, vamos Vamos, totec Vamos Pronto Pronto, desci tudo de uma vez só, cara Não, sobrou um E agora? E agora, meu Deus Não vai chegar, né Aí, aí Deixa aí, deixa aí, deixa aí Nossa, às vezes fica burro, né, cara É, totalmente Tchau, tchau pra vocês Vou pegar as bolas sozinho Então fica com todas as bolas Eu não quero nenhuma Ai, seu Godinho, vai Totec Totecão Opa, peraí O que isso quer dizer, cara Isso quer dizer o que, cara Vai, vai Aperta ali Aperta Aperta Vai Não, só apertar, só apertar Aqui, peraí Ah, já sei, cara Já sei Desce daí, desce aí Quer ver, quer ver Sai daí, sai daí Ah lá, dá pra você subir, ó De um em um ali, ó E pegar a bola Ah, é? É Deixa eu ver Você tá usando o cheater, cara Achei Achei Não, fica por aqui Ó, você tá fudido Fica aí sozinho, cara Caralho Boa, velho Quer subir, quer subir? Vem Sobe, sobe Vamos ao cheater, vai correr Não, não, sobe, sobe Vou pegar o negocinho Não pode deixar Não me vira Ae, ae, ae Ae Cara, tem alguma coisa por aqui Vamos subir Tem que subir aqui, ó É Tem munição aqui Deve ser algum bônus Porque a bola a gente já tem Chupa Chupa Ae O que tá acontecendo? E aí, cara O gordo é foda, velho Pra que, cara? Pra pular essa altura, velho Precisa desse negócio Que coisa bizonho Toma Toma Espetão 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 Sabia que era um bônus A gente já tem a nossa bola aqui Quer ir pra lá Quer ir pra lá? Vamos pra lá Não, não Vamos ver o que tem por aqui, cara Então vamos ver o que tem por ali Ah, outra bola aqui Te falei que tava faltando Tão faltando uma aqui Cara, vou fazer igual o cheater aí Quer saber? Quer ver o cheater? Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Ah, meu Deus Fica aí Caraca, peraí, peraí Só quero testar, vai lá do outro lado Só pra testar, só pra testar Eu sei que é assim o negócio dela, mas quero ver Se a gente consegue Ah, não atravessa, aí Mexe um pouquinho Não é pra ir pra lá, cara É só pra mexer, bota uma mina Tá, perto Cadê? Não, era pro outro lado, né Putz Ah, mas Não adianta Pegar, pegar a bola Pegar a bola Mas que que adianta botar uma mina, cara? Eu ainda não entendi o que você tentou Ah, não, pra pegar o sangue Pegar, pegar o sangue Pegar o bônus do sangue, aí Ah, leva a bolinha e fica em cima Eu tô te ensinando como usar as bolas Vai Para a bola Para a bola Ae, olha a Lara Vou te falar, acostumado com as bolas É, as bolas da Lara Vai Caçapa Pega lá munição, sei lá Não precisa de energia, cara Vamos descer Vamos matar aqui A gente vai empurrar pra lá E aí, eu acho que findou, né Por aqui Por aqui Por aqui Eu fiquei com medo Você é gordo, né Cara, eu não tô sentindo isso, não Cuidado Cuidado Eu quero pegar aquele troço Tá, pronto Deixa aí, deixa aí Ah, pra jogar aqui ainda Meu Deus do céu Cadê as bolas Vai, 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 vai Fiquei, fiquei Vamos com as bolinhas Ah, não É Tô idiota, cara Vamos ver o que tem que fazer aqui Peraí Tem que ter os dois aqui Provavelmente E agora? Põe uma corda Volta, volta Ah, tem que ser ao contrário Quer ver? Vem pra você E aí você solta uma corda De malabarismo Não, fica aqui pra eu passar pro outro lado Vem cá, vem cá Ah, você manda a corda Vem Como é que é a musiquinha Do circo Mas não serve pra porra nenhuma Quer saber? Bota a bola no meio Volta pra lá Aê, moleque Mas peraí Peraí Peraí, eu passo a... Ah não, não é Agora vai ter que fazer de novo Peraí, peraí Fiquei, fiquei, fiquei Não, fiquei, fiquei Vamos testar Vamos testar esse negócio Que abre os dois Vamos Peraí Pronto Pronto Ali você vai ter que fazer a mesma coisa Vai lá Faz o... E eu volto Ai, que esquema Pega a bola, só a bola Só a bola Só a bola Será que o resto Tudo desceu pra lá? Então assim Ei Bolinha, não foge de mim Não, não é aqui É aqui mesmo? Não, a gente tá voltando, cara É, acabou, cara A gente pegou tudo Oh, oh, oh Sabia, cara Eu queria voltar E agora? É pra lá descer, né? Pra outro lado Aqui, aqui Opa, opa Pode vir Pode vir Pode vir Que aqui é Aí não Aí não Nossa senhora Olha as bolas Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Peraí, peraí Aí, aí Uma na caçapa Aí outra Outra na caçapa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vá, vá, vá Desce Agora sim, tá? Agora sim, tá tudo lá Agora sim, tá tudo lá Vem, 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 Porra, achei que tivesse mais bola, cara É, eles deixaram a opção de pegar menos duas, né A gente podia sentar em cima Quatro de dez, cara Nossa, esse level tá complicado, hein É, tá chatinho Corre, corre, corre Cuidado que quebra tudo aqui Vai Ei, ei Filha da mãe, cara, era pra voltar atrás Olha só, velho Trollou, bonito Morri Ah, eu morri de novo, cara Tô morrendo igual retratada aqui Vai Acorda, Lara Lara Ai, cara, eu voltei, véi Cara, ela ficou travada lá Pode morrer, cara Qual o seu lado? A esquerda ou a direita? Tu vai ter que saber, cara, antes de chegar lá Esquerda Sei lá Vai pela esquerda, vai Ai, retardada Caramba, cara Não acredito nisso, cara Tá levando uma surra aqui Tem que ficar bem no meio, cara Fica muito na esquerda ou na direita Eles te pegam no final Qual que fecha? Qual que fecha, cara? Qual? É sempre o que tá balançando que fecha Aí, vai fechar Vai fechar Vai fechar Ah Ah, não Aí não, né, cara Aí não, né Muita sacanagem, véi Sinceramente Eu vi que tinha dois aí tremendo sozinhos É, mas porra Não deu tempo, cara O reflexo não foi tão rápido Ah, eu ia pegar aquele troço Ah Corre Corre, cara Que ideia da mãe, cara? Vai, tio Luiz, vai Ai, toque, toque Que ideia da mãe? Ai, não Não Te leva a mãe Ai Ai Não Não Não, caí bem Ai Ai Cara Que isso Que isso Que isso Cara, eu não quero ver Tomb Raider um novo, não Oh Que Maria Não quero jogar o novo Tomb Raider não, caralho É isso aí, galera A gente vai ficar por aqui Eu pedi pra vocês avaliarem o nosso trabalho Deixar um comentário Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal A gente se vê na próxima Valeu Falou Um abraço Um abraço, galera Um abraço, galera Tchau, tchau.